Ao Contemplar-te, Jesus Vejo teu sangue escorrer Derramado por mim numa cruz Contempla a flagelação A tua coroação As tuas quedas por amor a mim Tua vida entregue por mim O teu sangue derramado por mim Para a vida me devolver E como filha poder viver Sangue de Jesus, lava-me Sangue de Jesus, purifica-me Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa pela tua cruz Sangue de Jesus, pura-me Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa pela tua cruz Ao Contemplar-te, Jesus Vejo teu sangue escorrer Derramado por mim numa cruz Luz Luz Para a vida Entregue por mim O teu sangue de Jesus O teu sangue derramado por mim Para a vida Para a vida me devolver E como filha poder viver E como filha poder viver Eu sou vitoriosa pela tua cruz Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Oh, sangue de Jesus Oh, sangue de Jesus Liberta-me Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa pela tua cruz Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa pela tua cruz E quando eu são vitoriosa pelo sangue de Jesus Deus E quando eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa por mim Você que gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhe E se inscreva no nosso canal Você pode conferir muitos outros conteúdos da comunidade Água Viva.